A casa é sua, ver saúde, cultura em TVC. Pois é, já tô aqui sentadinha, apostos com a convidada do dia, seja muito bem-vinda. Antes de mais nada, meus parabéns a você, a todos os colegas de profissão, todos os nutres de Três Lagoas, seja bem-vinda. Oi Tati, obrigada, viu? Adorei a questão do bocão vermelho. Em sua homenagem eu vendi batom nude. Pois é, pois é, eu uso batom assim colorido só aqui na TV, mas lá fora eu sou chegada dando um nudezinho mais discreto. E eu não uso batom geralmente, só uso vermelho de vez em quando. Falei, mas eu vou lá ver a Tati, né, vou na casa dela, então tô aqui e passei um batomzinho pra dar uma, ficar mais bonita. Amiga, a casa é sua, viu? Melissa que já é de casa desde os tempos de A Casa Sua na rádio, agora mais do que nunca em casa aqui na TVC, seja bem-vinda. Bom, e o bate-papo hoje, dia do nutricionista, um profissional que sempre foi tão fundamental na construção do ser humano, né, no quesito estar nutrido mesmo, né, que eu acho que pouco a pouco a gente foi perdendo isso com o tempo. E hoje, justamente no dia do Nutri, eu trago algumas provocações pra gente falar aqui no programa. Por quê? A pandemia trouxe à tona os cuidados com a nossa saúde. Por exemplo, alguns dados alarmantes, né? Com a pandemia, 29% dos brasileiros afirmaram que passaram a se alimentar melhor. 14% deles estão se exercitando mais, deixaram de lado o sedentarismo. Agora, a minha colocação pra você, Mê, como nutricionista, você avalia que esses dados, eles são refletidos aqui em Três Lagoas, entre os moradores, rotina de consultório, as pessoas estão mesmo mais preocupadas e engajadas em cuidar da sua saúde? Primeiramente, né, pra dar um feliz dia do nutricionista a todos os colegas, é uma profissão muito linda, né? Como você mesmo disse, nutrir faz parte do ser humano desde quando ainda tá dentro do ventre da mãe. Então, tudo começa com a nutrição, começa com o alimento, né? Então, isso é muito importante. Então, eu acho que é uma data extremamente linda e tem que ser muito comemorada, né? Que muitas pessoas, às vezes, não entendem qual é a função do nutricionista, né? Que não é só passar uma dieta, porque se ligam tudo, o nutricionista, só ao emagrecimento e não é bem assim, né? Em relação à questão dessa, da questão da pandemia, de como isso vem se desenvolvendo, a prática de consultório hoje, o que a gente percebe? É que realmente as pessoas se perderam muito durante a pandemia, engordaram muito, aliás, uma das coisas que eu acho que a pandemia veio falar bastante com a gente é a questão da nossa necessidade de ter saúde. que não basta você estar só com o corpo em dia, mas existem várias comorbidades que assustaram toda a população em geral, onde, às vezes, a pessoa tem uma doença, uma patologia que acaba tendo uma inflamação maior e pode ter um risco de morte maior, né? Então, eu acho que hoje, o que a gente vê na prática é as pessoas começando a buscar isso sim, né? Apesar de que a pandemia acabou prejudicando muito, né? Em vários sentidos, tanto no emocional, quanto na questão do corpo, quanto muitas pessoas ficaram muito tempo sem academia, sem poder praticar atividade física, que isso daí é o que deixa, nesse contexto todo, é o equilíbrio que deixa as pessoas saudáveis, né? E o quanto a pandemia evidenciou, né, Mê, que velhos discursos, como eu disse, né, voltaram à tona. Então, desde que o mundo é mundo, a gente sabe que é necessário a ingestão de água, evitar o tabaco, o consumo e excesso de bebida alcoólica, a prática de atividade física, são discursos já até batidos, né? Mas que eu acredito que a pandemia fez tudo isso voltar à tona e dar um chacoalhão mesmo nas pessoas, né? Ó, vamos começar uma vida saudável, porque principalmente as associações, né? Obesidade associada à letalidade da Covid, outras doenças também, e aí serviu de chacoalhão mesmo? Não, sim, eu tenho certeza que isso serviu. Hoje as pessoas estão buscando, e é o que eu falo muito para os meus pacientes, a gente tem que buscar não um objetivo único na questão da saúde, não é só a questão estou acima do peso, mas sim o equilíbrio do corpo de uma forma como um todo, né? Eu acredito muito sobre alguns pilares da saúde, que não se baseia exclusivamente em corpo e mente, né? Então eu acredito que hoje, para você ter realmente uma saúde em dia, para você estar bem, você tem que ter qualidade no seu sono, porque isso impacta de uma forma geral em todo o seu contexto, no seu ciclo circadiano, onde você vai estar realmente, cronologicamente, né, organizado durante o seu dia, onde você vai conseguir à noite descansar bem, não ter uma curva de cortisol errada, onde isso impacta na parte hormonal e implica em várias questões, é o que eu falo hoje, as pessoas sofrem de fadiga crônica, e essa fadiga crônica, às vezes as pessoas estão em pé, porque estão à base de cafeína ou à base de medicamentos, enfim, e aí durante o dia está assim, e à noite não conseguem dormir pela ansiedade, pela falta de sono, pelo excesso de mídias sociais, então vai virando um círculo vicioso, se impacta na saúde de uma forma como um todo, né? E além de água, a alimentação saudável, o exercício físico, o emocional, isso tudo, quando está em equilíbrio, você pode se considerar uma pessoa saudável, não é uma coisa ou outra, é o todo, porque se um pilar desse não está bem, vai impactar nos outros e desequilibrar os outros como um todo. Agora uma provocação para você, você acredita, você concorda, né? Concordo, concordo. E antes da pandemia a sociedade era mais imediatista? Como você colocou, a gente procurava um nutricionista porque tinha uma questão estética, e aí eu queria um emagrecimento, queria uma dieta, imprime aí uma dieta rapidinha que eu quero emagrecer, as pessoas eram imediatistas, em casos até mais graves, em busca de remédios. E aí a pandemia deixou a gente mais nessa vibe de vida saudável ou que pouco mudou? Qual que é a tua opinião? Minha opinião é que eu acho que sim, né? Eu acho que mudou sim do imediatismo, as pessoas estão preocupadas sim em ter qualidade de vida, em ter saúde, em conseguir realmente fazer com que a coisa funcione de uma outra forma, saírem desse contexto de só estética. Isso daí é um público que eu tenho trabalhado bastante. Ai que bom, já é um acalento. Já é um acalento. Agora, já que hoje é dia do nutricionista, estamos falando de vida saudável, o que de fato, ao pé da letra, é estar nutrido, completamente nutrido. O que significa? Estar nutrido, Tati, é um contexto amplo, né? Porque, como eu disse sobre os pilares, você tem que estar todo equilibrado para você estar nutrido. Então não basta você estar com a estética em dia, né? Você tem que estar realmente, como é o seu prato? Quantas cores tem no teu prato? Quais os alimentos que você ingere? Porque assim, o que a gente vê hoje? Quando eu faço um recordatório, as pessoas não comem uma fruta por dia, né? Então estar nutrido é um contexto desse equilíbrio entre minerais, entre proteínas, entre carboidratos, aonde a gente vai conseguir fazer com que o corpo, a célula, tenha energia para ela abastecer todo o corpo, não é verdade? Então assim, estar nutrido vai muito além só da dieta. Vai com essa qualidade do sono, aonde você dorme bem, vai com a quantidade de água que você ingere. Hoje a maioria das pessoas sofrem muito de enxaqueca e não sabe que a enxaqueca está diretamente ligada com a desidratação, né? Então estar nutrida é como você está hoje como um todo, né? Eu acho que a partir do momento que você consegue equilibrar os pilares e que você está com a sua atividade física em dia e você consegue se alimentar de uma forma saudável, hoje está todo mundo sempre correndo, nunca dá tempo. Então assim, a gente percebe muito essa dificuldade nos pacientes. Eles até querem, mas às vezes é difícil criar novos hábitos e criar novos hábitos faz parte de ter a qualidade de vida, a saúde em dia, né? Pois é, porque é engraçado isso até, né? A gente, para o trabalho, a gente não se atrasa, a gente vai todo dia querendo ou não querendo, estando ou não estando disposto, a gente vai para o trabalho todos os dias, a gente honra com os nossos compromissos. Por que a gente não tem esse mesmo comprometimento com a atividade física, por exemplo? Sim, porque na verdade a gente sempre está com pressa, mas a gente nunca cria prioridades, né? É o que eu falo, no meu caso específico, a minha atividade física é como terapia, né? É uma somatória de coisas ali, eu trabalho o meu corpo, a minha mente, trabalho os meus músculos, então assim, é uma forma mais de terapia do que realmente como o... É pano de fundo para isso. É pano de fundo para isso, né? Mas o que que acontece? A maioria das pessoas não conseguem nem identificar o que gostam de praticar. Pois é. Então assim, ah, pratica atividade física, não. Por quê? Ah, eu não gosto de nada. Mas eu falo, já experimentou? É igual a história de comer um alimento, você já experimentou? Né? Então assim, as pessoas também não se dão... Eu falo até o luxo de experimentar, ter prazer numa coisa que é bom, seja um alimento, seja uma atividade física, porque a partir do momento que se identificarem com uma atividade física, primeira coisa, ela tem que ser prazerosa. Não pode ser um castigo, né? E depois aí a coisa vai fluir de uma forma muito natural e você não vai deixar isso para trás, vai ser prioridade. Vai ser prioridade, igual tomar banho, todo dia. Exatamente. Faça frio ou não, vai tomar banho, vai para a academia também. Não, isso daí é muito interessante, porque as pessoas falam assim, ah, eu faço atividade física três vezes na semana. Eu falo, tá, mas você não toma banho todo dia? Todos os dias? Você não almoça todos os dias? Você não almoça todos os dias, né? Então isso daí faz muito, tem toda essa questão desse contexto. Então praticamente se criou, né, se criou que três vezes na semana é o suficiente para a prática de atividade física. Na verdade não é. A gente precisa exercitar o nosso corpo todos os dias, isso daí gera um bem-estar enorme. Às vezes a gente vai, né, arrastado para a academia e volta super energizado, outra pessoa. Porque na verdade, durante a atividade física você faz produção de hormônios, né? E aí esses hormônios são os hormônios do bem-estar, dopamina, serotonina, endorfina. Então quer dizer, isso daí te faz um bem danado e aí faz com que você realmente goste da atividade. Então escolher primeiramente o que gosta de praticar é o primeiro passo para realmente colocar e fazer isso criar, criar o hábito para a vida toda. Até que fica de forma natural. Exatamente. Mê, muitíssimo obrigada. Mas antes de encerrar, seus contatos, redes sociais, onde a gente te encontra? É, eu atendo na Medical Center, né? E meu Instagram é melissaciqueto__nutri e lá tem o contato também direto para falar comigo. É só chamar que a gente tá. Só mandar um direct que é rapidinho. Exatamente, manda um direct que a gente na correria... Entra um paciente e um outro. Entra um paciente e um outro, uma tarefa e outra da casa de mãe, a gente encaixa tudo e vai dando tudo certo. Tá, Jóia, Mê, muitíssimo obrigada, parabéns mais uma vez. Obrigada, Tati. E a casa sua sempre, viu? Obrigada pelo convite mais uma vez, querida. Imagina, eu que agradeço. A casa sua vai para o intervalo bem rapidinho, continue interagindo comigo nas redes sociais que até o final do programa eu vou falar quem vai faturar quatro tickets para o Vitinho Parque. Fica por aí que daqui a pouco tem mais a casa sua.